matemática, matemática é uma tristeza sou lá de save, meu irmão muito bem, eu farei aqui onde está essa porra, é de 90? vamos não meu Deus, eu farei aqui um pouco estou precisando lembrar de algo desse jogo eu usarei um projeto então, lembrarei vamos ver o sofrimento matemático aqui estava já mexendo em engenharia hoje uma renúmero pqp que já está leitando vou dar um pouco como é mesmo que eu estou mostrando essa porra ah, só que a infeição seguramente não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ainda isso! Faça três e dois... Cuatro! Você não foi voltar para quatro! Três! Você não foi voltar para três! Doze! Esse aqui tem que ir pro primeiro, ela quer ir bloqueando tudo, né? Peraíso Hummm, porra é isso aqui Cinco Se ele tem quatro, não pode ser, só pode ser esse aqui, você escolha, é apenas para mostrar as mecânicas Três Se ele pegar, eu perco dois Se ele pegar, eu perco cinco Então cinco Se eu for Se ele pegar, eu posso ter quatro Se eu pular pra cá É só ele perder Perder mais do que eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis Se eu for perder duas Se eu for perder duas também Vejo algo com um aqui Se eu pular com esse pra cá É só pra perder duas Apenas duas serão perdidas Se eu pegar, ficou três Ah, ficou quatro, é só pular pra cá São animal também Viu, pqp Esqueci Quis pegar, continuou Interagindo com o resultado lá Cinco, quatro e três Dois e um Cinco É impossível ficar cinco Mas tem quatro espaços aqui Ah, ficar uma baça Não precisa ser de vez Não Tem que ser desse fato Esse fato muda o jogo bastante Cinco São três mais duas Depois são quatro Depois são três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, um, dois Tem que passar um do cdp Tem que passar três Tem três aqui Tem que passar duas Duas Esse aqui pode como isso aqui Uma eu fico Um é extra Três E aí se acaba 1 em 2 Ficam 4 E aí tem 4 E aí o gasto termina completamente Todo mundo Então tem que montar esse aqui primeiro Pegar 2 e 5 em 2 GG Passo 3 Como eu passo esse 1 agora Já é outro problema Na minha carreira Se eu botar os 3 aqui Ficam 1 Vou pegar com 2 Tirar esses 2 Quero só tirar outros 2 ali Tirar outros 2 aí Meu amor Tirar 3 ali Só 2 Eu não acho nem essa aqui que acabou então 3 Se eu bugar esse aqui Não vai dar pra ser Doce no calão Não vai dar pra ser doce no calão Falava intensa Falava intensa E aí E aí Errei alguma coisa aqui Cheguei de pensar Solta a mentalidade E aí E aí Eu peguei de pensar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau caso eu flode aqui, eu estou fodido. Tanto que parar aí mesmo. O que é o prioritário? Vamos lá. Tem já. 4, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso aqui é prioritário? Fiche. 2, 3, 2, 3, 2. 2 aqui ficam com 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Tem que tirar só 3 1, 2, 3, 5, 6 1, 3 aqui e se que já foi Não tem como voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 3, 4, 5, 7, 10 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 1, 2, 4 e 1, 4 e 1, eu viajava, tem que deixar 4 ofelhas também, eu tenho 4 ofelhas aqui, se você voltar para cá fica as fadas juntinhas, esse jeito, ele é o prioritário, está piscando esse aqui, então é 2 para cá e só vem para cá, é 3, 1, 2, 3, 4 e 1, vai para cá. E aqui? É um pouco. É um pouco mais do que a gente se encontra. E aqui? Por favor. E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? O que eu gosto? E aqui. E aqui? Mas olha aqui que é o maluco do mundo preso e ninguém que sai mais. Não tem desplotado a ovelha ali que ainda. N.A. Jun. Atenção. 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 Como é que eu fiz isso? Atenção. Atenção. 6, 12 e 7 6 e 6 e 2 aqui 6 e 2 aqui e 7 depois tem que ser 2 caso eu faça tudo com esse lado aqui e depois tem que ser 2 caso eu faça tudo com esse lado aqui e depois tem que ser 2 E esse aqui tem que produzir 7, o cara impossível, o pessoal vai de 3 em 3, o pessoal vai de 3, 2, 1, 6, 6, 6 começa, ele vai. Vou deixar esse aqui para vir com esse aqui então, esse 2 tem que passar por aqui também, vixi, 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 tomando 3 do mesmo jeito, esse aqui pode perder. Mas não vejo essa idade lá, velho. Olha que essa porra vai passar sem pegar esse aqui agora, esse aqui será fundido com esse, aí eu perco, só passa 3 em 3 e acabou do mesmo jeito. Ah, sempre esqueço que o cara move e abre mais possibilidades a mover. Esse cara brilhou. Zereife. E aí, Greenwood. É isso aí. Cansei já. Já lembrei como é o jogo. Tá, terminei minha pesquisa. Icewood. Darkwood. Springwood. World of Ruins. 90, 90 barra 90, ó, passei até Foi isso aí, não devo jogar mais não Novamente, e vai debaixo, primeiro mundo, Green World, 90 barra 90